Falar sobre o Neves é falar sobre histórias que perpassam toda a minha vida. Meu nome é Anne, sou sempre Neves, concluí aqui na escola em 2017. Vim para a escola desde nova, vim lá de Caicó, da educandaria do Santo Terezinha, então eu digo que eu sou uma filha do amor de vindo, vinda de Caicó, e comecei a estudar aqui na escola desde nova. Foi aqui que eu vivi grande parte da minha vida, foi aqui que eu fiz grandes amizades que hoje em dia eu carrego comigo. É aqui que eu pude construir esse meu sentimento de liderança, esse meu traço de personalidade, de gostar de trabalhar em grupo, porque foi aqui que eu comecei a iniciar a minha vida diante disso. Eu fiz parte da liderança de sala, que hoje em dia é colegiado, fiz parte do centro cívico da gestão de 2013 como assessora e de 2016 como presidente. Essa foi, inclusive, uma das obras deixadas pelo centro cívico de 2016. E retornar aqui na escola traz justamente esse sentimento de acolhimento que esse espaço está me trazendo hoje. Poder reencontrar os funcionários da escola e reconhecê-los, assim como eles também relembrar de mim, é uma coisa que me torna acolhida aqui na escola. Eu fiz parte da equipe de ginástica rítmica aqui da escola, integrei a equipe desde 2007. O mais interessante era ver como a equipe era unida e como a gente construía esse sentimento de afeto pela escola por meio do esporte. Então, a nossa técnica, a Osana, ela sempre nos incentivou a fazer parte da GR e também a participar de outros eventos na escola. Acredito que muito do sentimento que eu construí pelo Neves foi por meio do esporte e eu tenho muito orgulho e sou muito grata a tudo isso. Uma situação que a gente acabou vivenciando foi em 2016, quando eu era presidente do centro cívico e eu ia fazer parte da seletiva dos Jogos Escolares da Juventude. É uma competição muito importante em que eu sempre almejei conquistar, mas o mais engraçado é que em um ano tão conturbado como a presidência do centro cívico, eu consegui passar nessa seletiva e foi no dia do São João da escola. Então, foi uma competição super corrida em que eu tive uma rede de apoio na escola, que foi o pessoal do centro cívico, Osana como minha técnica e Gili, que é hoje o coordenador da escola, que eu acabei esquecendo os colãs aqui na escola e ele foi deixar os colãs na competição. Então, eu acho que essa vitória não foi só minha, foi da escola como um todo, porque é isso que o Neves representa, essa rede de apoio, essas pessoas que a gente tem ao lado durante toda a nossa trajetória aqui na escola. Em 2016, quando presidente do centro cívico, fiz um texto para o aniversário de 84 anos da escola e vou ler um trecho dele agora. Neves de histórias fantásticas. Cada geração tem o orgulho de vestir seu uniforme e representar o azul e rosa que ferve no sangue desde o princípio. Quantos acontecimentos marcam essa história? Cada marca deixada pela família que formaste é conservada e os que hoje aqui se encontram admiram-nas. E sentem a nostalgia. O saudosismo sempre estará presente, porque o sempre-aluno, figuras que foram outrora, sempre recorda o sentimento de identidade em todos esses anos que se conserva. Foram muitas histórias vivenciadas aqui no Colégio das Neves e um grande dia foi quando eu recebi a comanda de honra ao mérito de Madre Francisca Leschner. Então eu tive esse privilégio de recebê-la como uma forma de gratidão aqui. Gostaria de agradecer à escola por isso. O que eu tenho a dizer é que o sentimento, ele permanece. O sentimento de ter orgulho de ser Neves e de fazer parte dessa família, de construir essa identidade de ser azul e rosa. E e digitar quem me ficou. É, e beijar quem me ficou. Amém